O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Coloca a mação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos se aproximaram-se de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como essa criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desse pequenino, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus vêm sentiçar a face do meu Pai que estás nos céus. E o que vos parece, se um homem tem cem ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele às noventa e nove na montanha para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que estás nos céus, não deseja que se perda nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.